Música Oferecimento Águas do Rio. Faz tudo pra fazer sua vida melhor. Bom dia, meu povo lindo! Chegou a hora dos crias curtirem boas notícias na TV. Bom dia pras amigas costureiras, secretárias, enfermeiras. Bom dia também pros queridos padeiros, mecânicos, pra geral aí de casa. Eu sou Joyce Alves, sua companhia nas manhãs da Band. Música Não tem jeito, hoje é dia de cestar. Independentemente se tu for de relaxar em casa ou rebolar até o chão. Essa edição do Bom Dia Favela é feita pra você. E só hoje você vai conferir a mansão que reuniu vários crias que estão bombando no TikTok. Uma entrevista com o ator e comediante Hélio Della Penha direto do Morro da Babilônia. Isso e muito mais aqui no Bom Dia Favela. Bom dia, favela! E hoje eu tô com uma companhia muito especial aqui no estúdio. Porque o programa de hoje foi feito por ele. Vem pra cá, Leon Marques! Vem aqui do meu ladinho, manda um oi pro pessoal aí em casa. E aí, gente, hoje eu vim direto das ruas pra tá aqui fazendo companhia pra Joyce, pra fazer esse programa maravilhoso pra vocês. Então vamos junto. Você aí de casa já deve ter visto crianças fazendo dancinhas na rua, de um jeito sincronizado. Normalmente até com uma câmera na mão. As coreografias, gente, viralizam no aplicativo do TikTok, consumido em massa dentro e fora das favelas. É fazendo as coreografias que um grupo de jovens ganha vida lá em Japeri. E o Leon foi até lá na Mansão Privilege, onde ele se reúne. E eu quero ver só se ele conseguiu acompanhar o pique da galera, hein? Vamos descobrir! Bom dia, favela! Hoje eu tô aqui em Japeri, na Baixada Fluminense, pra conhecer a Mansão Privilege. A casa dos tiktokers que reúne influenciadores de todo o Brasil pra criação de conteúdo na internet. E é óbvio que eu não poderia deixar de me jogar, né? Essa é a Mansão Privilege Que vivem parando tudo Sai da frente, é o trem! Eu vou ficar até de manhã só pra arrastar... Vai, vai! Eu vou ficar até de manhã só pra arrastar essa nova Eu vou ficar até de manhã só pra arrastar essa nova Pula! Qual o seu nome? O Wendel, mais conhecido como Wendel Acerola O Wendel, quantos seguidores você tem? 210 no Instagram e 463 no TikTok De onde você é cria? Sou cria lá do Castelar, Belfur Rojo, Areia Branca Mandar um forte abraço aí também, desde já, entendeu? E é aquilo, vamos que vamos! Isso aí, conta pra gente o que a Mansão Privilege mudou na sua vida Como você chegou aqui? Eu tava numa etapa de depressão, onde eu tava já parando com todos os tipos de conteúdo Tava já parando de dançar, tava já parando de fazer até contato com os amigos mesmo que dançam E logo após assim, quando eu nem sabia que a Mansão existia Aí um amigo meu, que já me conhece de anos, de anos, de anos, que se chama Jamal Foi e me chamou e fez o convite pra mim vir pra festa da Mansão E logo após que eu vim pra festa da Mansão, graças a Deus deu tudo certo O Patrick Santana me acolheu, o Ramão me acolheu E hoje, se eu estou podendo andar bem arrumado, se eu tenho as coisas dentro de casa Tô ajudando minha família, é graças a Mansão Privilege Então, vim parar aqui do nada, fui convidado através de uma moradora daqui, Alvinha Cheguei aqui na Mansão, eu tinha 5 mil seguidores Eu tinha acabado de perder uma conta do zero, tava começando tudo do início E graças a essa oportunidade que eu recebi do Patrick e do Ramão Hoje eu tenho 142 mil seguidores, tudo graças a Mansão A Mansão mudou literalmente tudo na minha vida Porque ganhei visibilidade, ganhei engajamento, ganhei uma condição financeira Que ainda não começou a entrar trabalhos O meu vídeo viral tem entre 7, eu tenho vídeos de 7 milhões Tenho vídeos de 5 milhões, tenho vídeos de 4 milhões E aí por aí vai Aí eu recebi uma ligação Aí eu falei, pô, quem é? O número não tava salvo Quem é? Aí só que eu não atendi, porque eu falei, pô, não tá salvo Daqui a pouco a minha mãe me ligou já, chorando, desesperada Falando, filho, você conseguiu, você conseguiu Aí eu, o que aconteceu, mãe? O que aconteceu? Ela falou, a Mansão é um privilégio, vai te levar pra São Paulo, com tudo pago Cheguei aqui na Mansão é um privilégio, eu conheci todo mundo só pela internet Tipo, foi uma coisa bem de repente Aí o pessoal, eu falei assim, pô, vou chegar lá, ninguém me conhece Sou anônimo Cheguei lá, rapaziada, cheguei aqui, a rapaziada me veio Me entendeu muito bem, falou comigo Valeu surfista, quando a pessoa falou assim Eu falei, ih, me conhece? O pessoal que pra mim era referência, falando o meu nome Foi uma parada bem incrível, eu fiquei, pô, muito feliz Então, o projeto Mansão Privilégio é uma moradia fixa de influenciadores É a primeira moradia fixa de influenciadores no Rio de Janeiro Aqui literalmente a gente dá oportunidade pra pessoa vir pra cá Gravar conteúdo, passar o dia gravando conteúdo E assim tá crescendo as suas redes sociais É uma parceria que a Mansão Privilégio tem com os influenciadores Então tem influenciadores que chegou aqui com 100 mil seguidores Hoje tem 200 mil Tem influenciadores que chegou com mil seguidores Hoje tem 100 mil, 200 mil E dentro do projeto a gente dá o suporte de alimentação, de estrutura Pra eles poderem gravar conteúdo e crescer a rede social deles Através de parceria com também outros influenciadores E assim eles unem o engajamento deles E conseguem alavancar ainda mais E crescer ainda mais num curto período de prazo Por intermédio da Mansão Privilégio Basicamente isso Sou gerente de marketing aqui da Mansão Privilégio Geral Cuido do Instagram e de toda a organização da Casa de São Paulo E também daqui da Casa do Rio de Janeiro É a gente que é paciência Porque é que comando todo mundo, sabe? É ter todo mundo assim comigo Ao mesmo tempo que eu comando todos eles que estão aqui na casa Eu também que faço a seletiva dos influenciadores Pra poder estar vindo ao projeto todo dia, toda semana E sempre quando tem algo que a gente precisa fazer diferente pro conteúdo da casa Aqui na casa a gente tem que se adaptar a cada semana Porque uma semana vem o elenco A gente tem que se acostumar com todos esses que estão aqui na casa Quando a gente pensa que está acostumado Todos esses vão embora e entra outras pessoas Com novos jeitos, com outras atitudes Com outra educação E a gente tem que se adaptar E também fazer com que eles se adaptam Com as nossas regras que a gente tem aqui na casa Pra conseguir manter tudo no conforme E conseguir levar o melhor que a gente pode pro mundo afora da internet Então, no Instagram eu tenho 300 mil E meu vídeo viral foi com a minha dança Aquela lá Andou na prancha Cuidado, tubarão vai te pegar Então, acho que bateu mais de 6 milhões Conta pra gente o que a mansão mudou na sua vida Pô, mudou tudo Porque a mansão era um sonho, tá ligado? Um sonho de... Não era um sonho, era um sonho de qualquer um De qualquer uma criança Que grava TikTok Que conhece o TikTok, entendeu? Porque, tipo assim Antes de eu entrar pra mansão Eu ficava vendo um vídeo daqui Tá ligado? E, tipo assim Quando eles me mandaram a primeira mensagem no Instagram Pulei... Vai pro reto Pulei de alegria Eu comecei na rede social, assim Tipo, solto, do nada Eu comecei na rede social Quando fui ver Eu tava com 10 mil seguidores Aí eu recebi uma proposta Do Patrick Santana Ele me chamou pra vir Numa festa que teve aqui de inauguração Aí eu vim aqui nessa festa Adorei conhecer Foi tudo incrível Sinto até saudade, né? Dessa época E aí o Patrick Santana Me ofereceu mais oportunidade De ficar aqui na mansão Aí eu fui vindo, vindo, vindo E hoje em dia Eu sou moradora da Mansão Privilege Já desde o início Oi, gente Meu nome é Kailane Eu sou clia do Complexo da Maré Piscinal de Ramos E como você veio parar aqui na mansão? Então, né? Através de um amigo meu Gêmeos, né? Eles me trouxeram aqui Eu não conhecia a mansão Eu conhecia, assim, na internet Mas nunca tinha vindo E foi uma oportunidade muito grande De estar aqui Eu cheguei aqui com 50 mil seguidores Se eu não me engano E hoje em dia Já tenho 130 mil seguidores No Instagram E no TikTok 230 mil seguidores E assim, a mansão Ela abre portas Que a gente não imagina E a gente não espera É porque muita gente Leva o Instagram na brincadeira Mas o Instagram Hoje em dia Ele muda vidas E com certeza Ele tá mudando a minha vida Assim, absurdamente Eu sempre gostei da internet Do mundo da internet Sempre sonhei ser influenciadora E aí, do nada Assim, conhecendo pessoas Do Rio de Janeiro Lá no Espírito Santo Eu resolvi me mudar Assim, pegar a mala É cara e coragem Porque a cara e a coragem E vim pro Rio de Janeiro Só com as amizades Que eu tinha aqui mesmo Aí nisso Eu fui morando Fui conhecendo mais pessoas É o trabalho realmente Que ser influenciador Não é só uma brincadeira Que realmente era uma profissão E aí, eu comecei a querer aquilo Sabe? E aí, Deus falou Vou te dar um empurrãozinho Aí, criou a mansão Privilégio E aí, eu fui convidada Pelo Ramon, pelo Patrick Pra estar conhecendo a casa Pra estar sabendo Como é que funciona Conhecer mais influenciadores Porque até então Não tinha conhecimento De muitas pessoas Que moravam aqui E aí, me apaixonei pelo projeto Comecei a conquistar Seguidores, público Conhecimento também Que eu criei muito conhecimento Estou estando aqui na casa E daí, foi só Alavancando o meu profissional E a minha carreira Você que não segue a mansão Já vai lá Arroba o Mansão Privilégio Oficial Mansão Privilégio SP Acompanhe o nosso conteúdo Várias pessoas lá Gravando o conteúdo o dia todo O projeto em si Está todo dia trazendo entretenimento É reality É show É evento É brincadeira É conteúdo É YouTube Então, só lá acompanhar a gente Segue lá E vamos pra cima Vem cá, vem cá, vem cá Você aceitaria ele Como morador da mansão? Tá aceito Agora, dois reais é um presente misterioso Um presente misterioso Vamos Gente, eu estou ficando por aqui Porque agora eu faço parte da Noção Privilégio Oi, 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 oi Desenrola, bate Joga de lado Desenrola, bate Faz o coraçãozinho Você já percebeu que a gente vai ter muito leão hoje no nosso sexto, né? E como é que foi conhecer a galera da Casa Privilégio? Gente, foi maravilhoso Eu praticamente me tornei um TikToker E estou lagando meu emprego de repórter para virar TikToker e morar lá na mansão, hein? O leão, gente, é o repórter amigo do povão, né? E ele não se aguentou e partiu de Japeri direto para as ruas E adivinha o que ele aprontou de novo? Ele adora ouvir as pessoas e trouxe mais um assunto que faz a galera pensar Eu já estava me perguntando qual seria a questão dessa semana E você aí de casa vai descobrir agora, sem enrolação Vamos lá, leão Dá o papo! Joyce, sem cutiarra, né? Estou aqui trabalhando Bom dia, favela! Galera da edição, sem cutiarra Bom dia, favela! Devido ao grande sucesso do dicionário de cria A gente decidiu trazer a parte 2, tá ligado? Pega a visão porque o bagulho está doido Ainda, bebê? Se liga no Dá o Papo! Fala pra mim, naquele speak Naquele speak, é tipo, tá ligado, tá ciente Naquele speak, tá seguro do que é? Naquele speak Daquele jeito, daquela forma, daquele jeitão todo Se eu falo assim, esse relógio custou quanto? Custou um galo? 50 reais E uma perna? 100 reais E fala pra mim o que é, vai dar caô? Vai dar B.O., hein? Porrada vai comer Ih, quando vai ter alguma confusão Tipo, tá descendo um grupinho E outro grupinho que não se gostam Ih, vai dar caô E Né Segredo? É uma coisa concreta Tipo, ah, vamos pra praia? Né Segredo? Que é tipo, vamos? Tem certeza Com certeza É, que não vai deixar de faltar Ih, mano, o baile foi maravilhoso Né Segredo? Ih, fulano tá tilt Tá maluco Tá falando coisa com coisa Tilt? Fulano tá de maluquice Fulano tá de loucura Fulano é um otário Tá errado É um cara errado O cara não anda na linha Não, é tilt Tá errado É esquisito É um cara esquisito, tá ligado? Esse é o tá tilt Gente, não seja tilt Não seja tilt Não seja tilt Qual foi? Qual foi? Ah, é pra saber o que que tá acontecendo Né, você vendo? Qual foi? O que aconteceu? Né, o cara tá meio bolado assim Qual foi? Então ele acaba de dizer pra você Ah, foi isso, foi aquilo Ou então, qual foi? Ah, tá acontecendo lá o baile lá Isso que tá acontecendo Fala pra mim o que que é vai canelando Pô, vai canelando é quando tipo assim Tem que ir a pé, tá ligado? Não tem jeito Tem que ir andando Não tem jeito Vai a pé Vai com Deus É isso aí, tá ligado? Não tem ônibus Não tem Uber Aí vai a pé, mano Vai canelando Pra onde for Se é pra longe Não é vai a pé, mano Se vira Vai embora Ainda É tipo assim Quando, sei lá Alguém me chama pra praia Ah, vai pra praia hoje Eu falo Ainda É tipo isso E visão Visão Pô, tem um exemplo aqui Toda vez que meu amigo Vai me mandar mensagem Ele fala assim Visão Tá aonde? Tipo, é oi Tá aonde? Tipo assim Fala pra mim Sarniou Ah, Sarniou É quando ele faz Uma parada maneira Aí a gente fala Tipo, Sarniou Entendeu? Quando ele Fez o negócio Que a gente pediu Pra ele fazer Fez o negócio certo Fala pra mim O que é Tá de óculos? Tá de óculos É uma pessoa Que Às vezes Ela Ela está vendo Ela finge que não vê E às vezes A maioria das vezes Ela não está vendo mesmo É a última a saber Tá de óculos E sem cuchara Sem cuchara É quando a pessoa Fica arrustindo Muitas coisas, sabe Não fica querendo dar A gente fica Pô, faz bagulho aí, mano Sem cuchara, entendeu Sem palhaçada Sem gracinha Sem gracinha, é isso aí E se a pessoa chegar assim E fala assim Pô, fulano tá boladão Ih, tá boladão Tá brabo a coisa Tá brabo a coisa Pode ser boladão de bom Pode ser boladão de ruim também O cara tá boladão O cara tá boladão Porque o Grêmio ganhou Ah, tá boladão Quando o Grêmio perde Fica boladão também Papo é reto Papo tá reto Quando Você tá conversando com alguém E tá falando a verdade O papo é reto Papo reto é um papo na lógica É papum Fala na cara, entendeu Se tu não quer saber O problema é seu Já dei o papo É o papo reto E fala a verdade Não gostou? Só lamento Aceita Aceita que vai doer bem menos É isso, galera Esqueça tudo Tamo ficando por aqui Naquele speak Até o próximo Dá o papo É o dia dele mesmo, gente Eu não tava brincando Ele arrebentou mais uma vez Nas ruas do Rio Muito obrigada, Leon De nada, meu amor Foi muito bom te ter aqui, viu Maravilhoso Gente Um beijo E não percam Bom dia, favela Todos os dias Na telinha da Band É isso E agora nós vamos contar Outra história pra vocês Eu sempre me diverti muito Com o Hélio de la Penha, né E agora O Leon Teve o prazer De conversar com ele Lá no Morro da Babilônia Onde ele participa De um projeto social Vamos conferir Na iniciativa Que impacta a vida De crianças Dessa favela Lá da Zona Sul Bom dia, favela Hoje a gente tá aqui No Morro da Babilônia Pra conhecer a biblioteca Hélio de la Penha Vamos conferir? Lá da Babilônia Principalmente um bocão Tão grande Que era capaz de comer Duas avós Um caçador Rei, princesa Sete panelas de arroz E um chapéu de sobremesa Qual a importância De você inserir a leitura Na vida dessas crianças? A importância inicial É a formação do leitor, né E já diz o ditado Quem lê sabe mais A leitura traz conhecimento A leitura abre portas Abre mundos, né Liberdade Algo que Elas Adquirem Né E não E ninguém pode tirar Delas, né Essa liberdade De poder ler De poder ter acesso Ao que ela quer Ao mundo da escrita Ao mundo leitor Faz com que esse estudante Se torne um cidadão crítico E esse trabalho de incentivo É de fundamental importância Na formação dessa criança Desse adolescente Por isso nós estamos aqui Nessa parceria Incentivando mais um espaço De promoção de leitura Dentro da comunidade Dentro do nosso território A gente visa formar novos leitores Através de parcerias Com a escola, por exemplo E também com a cultura local Sendo com a escola de moradores E também com o que é feito Aqui culturalmente Dentro da comunidade A leitura Ela é uma forma Muito importante De inclusão social E também uma forma Também de dar autonomia Também para crianças E para pessoas periféricas E também uma forma Também de Fazer a pessoa sonhar Então a leitura É muito importante Por causa disso Tayoa tem seis anos É uma menina De beleza rara Rainha, conta pra gente O que você mais gosta De fazer aqui nesse espaço Ah, eu gosto de ler Eu gosto bastante de ler Ah, ler, brincar, conversar Eu queria fazer aqui um trabalho diferente Um trabalho onde a biblioteca Tivesse uma função mais lúdica De mais aproximação do acervo Uma ligação maior das crianças Que vêm com os livros Que estão aqui presentes Para que ela não fosse apenas um cenário E também um lugar onde eu tivesse mais facilidade de trazer escritores Autores, não só autores de favela Como outros autores clássicos imortais Que de repente De repente até Fernanda Montenegro Sonhar é de graça Tudo isso que eu conquistei Ele veio de um momento Um momento em que lá em casa Minha mãe, professora Deu valor à educação E à leitura E eu sempre fui muito ligado À coisa da leitura Sabe? Por isso Não à toa Escrevo livros e tudo, né? Então eu achei que Chegou um momento na minha vida Que eu queria Retribuir à sociedade Tudo isso que ela me proporcionou A facilidade de escrever Vem da Da paixão pela leitura, né? Então você só consegue escrever direito Se você ler, né? E assim é Eu procuro buscar temas Com os quais eu me identifique Então o segundo livro Que é o romance Vai na bola Glanderson Eu fiz Porque eu queria escrever um romance Um romance de humor Que fosse ambientado No subúrbio onde eu cresci Na Vila da Penha Anos 60, 70 Uma coisa assim mais Mais onírica Mais lírica, sabe? Mais idealizado e tal E de certa forma Inspirado no filme Chuvas de Verão Do Kaká Jax Que se passa no subúrbio É uma história de amor Que se passa no subúrbio De Marechal Hermes E pra mim Eu tava querendo responder também A um movimento que tava tendo Do chamado Favela Movie, né? Que encabeçado pelo filme sensacional Que é o Cidade de Deus Entende? Que é uma obra prima maravilhosa Mas que a partir dele resultaram vários outros filmes E começou a se criar uma ideia De que subúrbio e favela Era um sinônimo de tráfico Violência, bandidagem Então eu resolvi fazer uma história Que não tivesse nem traficantes Entendeu? Gente, é o seguinte Venham A biblioteca tá aberta Toda segunda, terça, quinta e sexta Das 13 às 19 horas Aqui no Morro da Babilônia O acervo tá bem bacana Tem livros infantis Tem livros adultos Tem livros infantos juvenis Tem mangá pra quem curte E arroba a biblioteca La Pena Ali você fica sabendo de tudo E também você pode fazer uma doação Qualquer real nos ajuda muito Porque aqui tudo é despesa Filtro d'água, sabe? Enfim, um dispensador de papel Já trouxemos um computador Estamos abertos a receber vocês Arroba a biblioteca La Pena Muito obrigado Bom dia, favela! Que interessante esse projeto na Babilônia, gente Obrigada, Hélio, por atender a nossa equipe Do Bom Dia, Favela Estamos concluindo mais uma semana E é uma satisfação enorme Levar boas histórias das periferias Até você aí de casa Mas qual é, cara? Tu não vai esquecer a gente não, né? Enquanto a gente descansa Acompanha a gente lá no Instagram Bom Dia, Favela TV Tudo junto Assim você consegue assistir Detalhes das gravações Cortes de reportagem E muito mais Já pelo WhatsApp 21 999 10 80 90 Você pode enviar um vídeo Falando de onde você é Dizendo que assiste Bom Dia, Favela Quem sabe você não aparece aqui, ó E se por um acaso Você perdeu qualquer edição do programa Procure a playlist do Bom Dia, Favela No YouTube da TV Bande Rio É isso aí, meu povo Não esquece da gente Nos vemos na segunda-feira Aqui na Bande A partir das 8 da manhã Um abraço apertado Beijo Oferecimento Águas do Rio Faz tudo pra fazer sua vida melhor